Oi gente, neste fim de semana a TV Câmara exibe o SG Jazz Festival, um evento que foi criado e pensado para valorizar a música instrumental produzida hoje na Paraíba e dar visibilidade aos artistas que fazem parte da cena local. O evento foi viabilizado por edital da lei Aldir Blank, por meio da FUNJOP na categoria Web Festival. Quem apresenta mais detalhes para a gente é Suzy Lopes. Oi gente, eu sou Suzy Lopes e tenho uma dica especial para vocês. Quer saber o que acontece de mais especial na música instrumental na Paraíba? Então convido todo mundo a assistir o SG Jazz Festival, que vai ser servido na TV Câmara nesta sexta e sábado, com transmissão simultânea na Rádio Câmara FM. O festival foi idealizado com o objetivo de valorizar a música instrumental que é feita na Paraíba hoje e visibilizar os músicos, artistas que fazem parte dessa cena. O evento foi viabilizado a partir do edital Aldir Blank, através da Fundação de Cultura de uma Pessoa, FUNJOP, na categoria de Web Festival. O SG Jazz Festival é uma parceria da Trato, Assessoria e Produção Cultural e do SG Estúdio Digital. E agora chega na TV Câmara, nesta sexta e sábado, às 20h, será exibido com shows de Quinteto Uirapuru, Sesteto Tabajara, Grupo Pé de Choro, WMC Música, Zé Filho e Banda e Quinteto da Paraíba. Com transmissão simultânea na Rádio Câmara FM 88.7. Aguardamos todo mundo. Só para reforçar, será nesta sexta e sábado, às 8h da noite, pela TV Câmara 6.2 e pela Rádio Câmara FM 88.7. Sueli Gonçalves para o Plantão da Câmara. Música Música